Tudo bem que volta um carvalho aqui do canal Alternativo Mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui hoje Olha aqui, olha aqui Preste bem atenção, olha que beleza Fazendo uma barragem Peguei uns sacos Enchi de areia Olha aqui, aqui tem uma mina Que nasce mais em cima aqui E o que eu tô fazendo aqui, tá vendo esse local aqui? Vai virar uma represa Uma pequena represa, uma barragem Pra gente colocar uns peixinhos aqui E ela vai ficar aqui mais ou menos com Um metro e vinte Dessa altura aqui, do barranco Até aqui embaixo, né? Vou encher aqui, até ali em cima Mais ou menos ali não tá aquele tronco, né? Dessa altura ali assim, ó Aquele tronco ali Vou encher aqui, fazendo como? Primeiro passa nessa camada, né? Essa primeira camada aqui Aí aqui eu vou vir com outra Aqui atrás, né? Aqui atrás, depois vem com outra cruzando Amarrando E assim Até a gente encher aqui Eu acho que eu vou gastar aqui uns Cem sacos de areia aqui, né? Vou mostrar pra vocês onde eu tô tirando a areia aqui Corgo mesmo, aqui do rio É fácil não Dá um trabalho Mas Por que que não dá trabalho nessa vida, né? Então Tá aqui, né? Olha aqui Aqui vai ficar aqui E aqui vai subir a água lá pra cima E a gente vai fazer A represa aqui, tá? Vai ficar legal Uma represinha aqui, hein? Vai ficar show de bola Depois a gente joga a terra por cima aqui Cobre o saco, né? E fica a barragem É um trabalho assim De formiguinha, né? Comecei hoje E coloquei um Dois, três, quatro, cinco Seis sacos, né? Mas deu um trabalho Mas a água já tá juntando aqui Nesse tamanho que a gente fez Aqui, ó A água não tá passando Fecha tudo, pessoal Saco de areia Pra fazer barragem É excelente, viu? Fecha, mas fecha mesmo Aqui essa água já vai subir aqui Já vai começar a nossa represinha aqui Essa água Desce aqui, né? Ah, já deixei um cano ali Um cano de cinquenta Se eu tiver aqui mais ou menos Nessa altura aqui, né? Mais ou menos aqui A barragem Eu vou colocar o cano De cinquenta aqui Pra água descer Né? E ter a evasão dela aí Normal, tá bom? Vai ficar show de bola, pessoal Já tô vendo os peixinhos Dentro dessa água Vou mostrar pra vocês aqui Onde que eu peguei Onde que eu tô pegando areia Vamos lá Aqui tem um riacho aqui Né? Dá pra não escorregar Já tomei alguns escorregão aqui 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 a água da mina aqui descendo Minha limpinha Esse pro rio Pro riacho aqui, ó Olha que beleza Passar dentro da água aqui Não problema Opa Eu vou cair aqui na água Aqui Aqui tem um cano de areia aqui Do rio mesmo Do riacho Eu tinha feito uma barragemzinha aqui E essa barragem já ajudou Travar essa areia aqui Tá? Aí aí Você vai acompanhando Essa primeira parte aí Nossa aí Da nossa barragem Você que não é inscrito no canal Já sabe Se inscreve no canal aí Pra você acompanhar os nossos vídeos Que eu vou mostrar pra vocês aqui O trabalho aqui na chácara Que é um dos primeiros trabalhos nossos Fazendo a barragemzinha aqui Show de bola Maravilha, viu? Logo, logo Vou convidar você pra Vem comer um peixinho frito Aqui dessa Represinha aqui Um abraço Valeu, obrigado Se inscreva no canal Tchau